e hoje nós vamos falar sobre a camisa verde integralista famosa camisa verde integralista centenas de vídeos que foram produzidos aí vídeos medíocres produzidos por esses pseudo historiadores é que alegam saber das coisas mas nada faz não contribuir com a desinformação e com a mentira selecionando aspectos convenientes do seu achismo recorrendo como fonte para as suas interpretações a historiadores comprometidos com o internacionalismo comunista e não sequer nem de perto com a verdade então é uma situação muito difícil e os integralistas e não só os integrantes mas muitas pessoas pedem esclarecimento me mandam vídeos essas pataquadas que são produzidas por aí e pedem que eu responda só que o problema é que são muitos vídeos mentindo eu acho que um vê o outro e copia eu acho que é isso que é feito eu acho que é assim que a mentira é propagada né então é como diria o hélio rocha só pode ser algum tipo de doença na vista né porque as obras completas do princípio gato aí na livraria você pode comprá-las você pode analisar os documentos que ele coloca ali para provas pessoas que fizeram adesão da camisa verde do integralismo e os motivos que foram apresentados na época para a camisa verde se tornar o uniforme dos integralistas né então só pode ser um tipo de doença na vista que o cara não consegue ver essas partes ou a gente acredita que é uma doença na vista ou que é uma doença de caráter é uma imoralidade ou seja é o cara que quer encontrar verdades seletivas é para compor ali uma gama de uma teia de mentiras que formem uma narrativa que coadune né com o interesse da sua ideologia é bom eu tenho um texto na verdade já pronto há muito tempo a respeito da camisa verde aí eu vou utilizá-lo como base para nossa discussão bem a primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui de fato os integralistas são lembrados muito mais pelo uso das exterioridade das exterioridades do que propriamente pelo que foram e pela sua doutrina isso é um fato agora em 1946 quem reconheceu esse fato foi o próprio Plínio Salgado um discurso que ele fez na convenção nacional do Partido de Representação Popular no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em que ele disse o seguinte eu vou ler para vocês fomos tomados pela exterioridade não pela nossa interioridade viam em nós a roupa e não a doutrina muitos não chegaram a conhecer essa doutrina e a propaganda de órgãos interessados em destruir-nos exatamente porque éramos a fonte da vitalidade da pátria essa propaganda apresentou-nos a mim e aos que me seguiam exatamente pelo oposto do que éramos deu como ideias nossas justamente aquelas que combatíamos deu por pensamento nosso o pensamento de nossos adversários deu por doutrina política nossa a doutrina daqueles que se antepunham aos nossos objetivos espiritualistas e cristãos eu sempre trato essas calúnias a respeito da camisa verde como pelo argumento de que se é igual então é a mesma coisa esse é o argumento sintetizado dos nossos adversários se é igual é a mesma coisa e no livro de discursos políticos do Plínio Salgado existe uma parte específica em que ele fala da camisa verde é de onde eu tirei esse trecho do discurso dele onde ele fala qual foi a inspiração da camisa verde qual foi a sua necessidade e num outro que é a famosa biografia de Plínio Salgado intitulada Plínio Salgado meu pai feita pela filha do chefe que é também um livro extraordinário ali ela reúne o que ocorreu na reunião que se decidiu pela camisa verde e nós vamos falar sobre isso ou seja, nós vamos falar o que aconteceu para que a partir do que aconteceu vocês possam desmentir qualquer estupceu do historiadorzinho por aí que acha que sabe alguma coisa eu vou fazer um vídeo específico sobre a saudação integralista eu não quero dizer que esses historiadores que ficam detratando integralismo por aí sejam igualmente desonestos com relação a outros temas porque outros temas eu não conheço com tanta profundidade quanto eu conheço o integralismo mas se eles tratam os outros temas igual eles tratam o integralismo então simplesmente eles não são merecedores de credibilidade nenhuma não é o integralismo que precisa ser jogado na lata do lixo da história mas esses pseudo historiadores que precisam porque aquilo que eles querem jogar na lata do lixo não é o integralismo bom vamos então começar pelo argumento de que se são iguais então são a mesma coisa isso é um argumento muito comum e muito chulo dos mais chulos que existem o próprio Plínio Salgado rebate esse argumento com muita facilidade nesse mesmo discurso oras dizer que são iguais não quer dizer absolutamente nada dizer que porque parece parece igual são a mesma coisa a julgar pelo uniforme são a mesma coisa é isso que a gente escuta vamos começar então analisando o seguinte naquela época naquela época existia uma coisa que todas as épocas trazem à tona que é uma estética a estética de uma época os movimentos políticos daquela época eles se expressavam através de uma estética e não foram só integralistas nazistas e fascistas que usaram uniforme na verdade os comunistas usaram uniforme os democratas usaram uniforme os liberais usaram uniforme e todos eles eram muito parecidos entretanto ninguém na época ia fazer a suposição de que se tratava de uma e mesma coisa na verdade depois que o Comintern deu ordem direta para que os comunistas no Brasil começassem a detratar o integralismo inclusive o senhor Vargas como se eles fossem aliados dos fascistas e dos nazistas com o objetivo mesmo de descredibilizá-los desde então os comunistas vão se movendo para tentar fazer cumprir essa ordem tanto voluntariamente em conhecimento da ordem como involuntariamente não conhecem mas repetem as mentiras bom vejam se uma estética parecida é sinal de igualdade absoluta então todos os exércitos de todo mundo são a mesma coisa e isso não é verdade correira? vejam todos os exércitos de cada tempo tem uma estética muito parecida o exército brasileiro já teve uma estética muito parecida com o exército francês já teve muito parecida com o exército norte-americano e hoje tem uma estética parecida com outros exércitos no entanto não são uma e mesma coisa né se você pedir um refrigerante x e o garçom lhe trouxer um y e dizer olha a embalagem é parecida então é a mesma coisa você vai comprar o gato por lebre? não você não vai né então por que motivo o integralismo se apresentou usando o uniforme? bom no começo o uniforme não foi apresentado imediatamente né o que acontecia é que naquela época no Brasil existia mais do que só um perigo que rondava o Brasil na verdade você tinha o perigo do domínio comunista e você tinha também tornando cada vez maior a sua influência aqui no Brasil o nazismo alemão e o fascismo italiano por que? porque aqui no Brasil existe uma população muito grande formada de imigrantes né que vieram dessas nações e essas e dentro do Brasil eles não foram vamos dizer assim brasilizados muitos deles nem sequer falavam português eles viviam nas suas colônias um estilo de vida muito semelhante ou o máximo semelhante possível com o que eles viveriam nos seus respectivos países de origem então você tinha aqueles descendentes de alemães que nasceram no Brasil e você tinha os descendentes italianos já nascidos no Brasil mas que se sentiam vinculados as suas as nações de origem né a Itália e a Alemanha e o senhor Adolf Hitler precisava convencer os os descendentes de alemães porque ele tinha um projeto lá na Alemanha que se chamava alguma coisa de volta a terra natal coisa assim porque ele precisava aglutinar um exército muito forte então ele tinha essa campanha para facilitar que as pessoas fossem para a Alemanha os descendentes de alemães etc o que que acontece a propaganda deles era muito forte e hoje em dia não se fala disso mas fascistas e nazistas marchavam tranquilamente em São Paulo e principalmente em Santa Catarina né então todos os brasileiros conscientes nacionalistas viam uma extrema importância em mandar para a rua colocar na rua um movimento nacionalista pujante forte capaz de fazer frente àqueles dois movimentos que estavam em alta na época estavam em alta bom eu vou dar alguns detalhes sobre essa sobre a reunião em que ficou decidido o uso do uniforme bom na reunião que ficou decidido o uso do uniforme estiveram presentes pessoas como Leonel Franca Tristão de Ataíde né que até então tinha uma grande admiração pelo integralismo Gastão Vidigal Nadir Figueiredo Oswaldo Aranha e Góes Monteiro né e nessa reunião o Plínio Salgado que era filho de um farmacêutico o Francisco das Chagas esteve salgado né ele lembrou que existe um princípio chamado princípio homeopático que diz que os semelhantes se curam com os semelhantes né então embora a doutrina integralista fosse diametralmente oposta em seus termos essenciais ao fascismo e ao nazismo era preciso lançar mão de um movimento que pudesse arrastar na onda de entusiasmo todos os descendentes de alemães e italianos que se deixavam absorver pela propaganda nazista e fascista aqui no Brasil né e esses que se deixavam arrastar se deixavam arrastar exclusivamente por verificar um ânimo na questão estética né mas não reconheciam com profundidade o que significava aquelas ideologias então era preciso levar um movimento esteticamente poderoso capaz de cooptar essas pessoas e depois dar a ela aquilo que elas achavam que não tinham que era um país mostrar para elas que elas eram brasileiras e qual e o que isso deveria significar para ela né que eram coisas que não se falavam na época não se dava a menor atenção em levar o Brasil para essas pessoas então era imperioso apresentar o Brasil em termos estéticos fortes o suficiente né para desdobrar o ânimo daqueles que enxergavam o Brasil como uma nação sem personalidade né uma nação pobre de espírito de virilidade né e foi assim que para combater as ideologias alienígenas o integralismo lançou mão de uma farda própria aprovada inclusive pelo exército brasileiro e por todos que estavam naquela reunião com exceção do industrial Roberto Simonsen né que era naquela época uma pessoa absolutamente esclarecida um homem excepcional um industrial é de sucesso e esse Roberto Simonsen advertiu os presentes na reunião que ele achava que no futuro pelo indumentária o integralismo seria associado ao fascismo e ao nazismo entretanto todos eram unânimes em considerar a urgência naquele momento de se levantar uma bandeira do nacionalismo em combate principalmente ao comunismo internacional que mais ameaçava ao separatismo que vinha ganhando força punham risco à unidade territorial do Brasil e por fim as ideologias exóticas tanto da Alemanha quanto da Itália então em 23 de abril de 1933 saiu vitorioso o ponto de vista favorável à adoção do uniforme integralista e em oposição às marchas nazistas e fascistas que como eu já disse ocorriam em São Paulo e Santa Catarina os integralistas foram para a rua impor a brasilidade apenas 40 homens ostentando a camisa verde que despertou a curiosidade de muitos a zombaria de outros mas de certo modo foi um golpe de marketing muito forte que pôde chamar a atenção de modo desmedido e que pelo visto atravessou as décadas não talvez como o Príncipe Salgado gostaria mas nós podemos facilmente resgatar essa história baseado nas fontes que nós temos bom a inspiração estética da camisa verde bom então se o integralismo não fez a camisa verde para se assemelhar mas para combater ou para se assemelhar na intenção de combater que é o princípio que o Príncipe Salgado disse na reunião qual foi exatamente a fonte de inspiração da camisa verde do desenho o que foi bom o Príncipe Salgado disse que tinha conhecido a doutrina e um pouco da chamada guarda territorial da Inglaterra que havia prestado serviços relevantes ao povo inglês durante a primeira guerra mundial e estudando ele se inspirou naquilo ali e trouxe os aspectos propagandísticos daquela guarda que representavam valores e virtudes tradicionais do povo inglês e o Plíncipe Salgado achou que aquilo era muito adequado para o Brasil ele disse o seguinte sobre essa inspiração na guarda territorial inglesa abre aspas eu posso dizer-vos pelo que li conheci verifiquei que ela era exatamente igual a organização que eu havia idealizado também para defender o Brasil contra o totalitarismo da direita e contra o totalitarismo da esquerda bom mas é fato que não fizeram isso aqui no Brasil de reconhecerem essa história legítima ao contrário depois dessas ordens que eu já mencionei do Cominter começaram a desacreditar os integralistas e viram no uniforme uma forma muito simples de fazer isso naquela época é importante destacar isso embora a ordem do Cominter mandasse descredibilizar integralistas e o Getúlio o Getúlio impôs uma uma ditadura em 37 em 38 os integralistas fizeram um assalto ao palácio da Guanabara visando reestabelecer a constituição que havia sido perdida né e nisso o Getúlio não achou ruim a difamação contra os integralistas e não usou a sua censura para barrar a difamação contra os integralistas como ele usou para barrar as difamações contra ele né então a partir dali você teve de pronto o elemento o elemento ali básico essencial para que uma narrativa fosse construída contra os integralistas dando sopa aí para todos os pseudo historiadores comunistas liberais etc que querem desacreditar o integralismo a similaridade com a farda fascista ou a inspiração na farda fascista você não acha em nenhuma obra do integralismo nenhuma isso aí alguém disse do integralismo e a partir desse alguém se construiu a narrativa da verdade se vocês procurarem todas as obras integralistas inclusive das pessoas que estiveram envolvidas nessas reuniões eles dizem exatamente qual foi a intenção da camisa verde né ou seja é uma mentira assim que o cara inventa vai propagando e que se dane as fontes que se dane qual foi a inspiração os caras não tem a coragem de botar pelo menos um paralelo olha o historiador mentiroso fulano de tal ele diz que é isso isso e isso mas nos livros integralistas nas fontes em quem participou dos eventos isso foi isto daqui nem essa dignidade os caras tem bom então vamos lá fazendo agora uma uma última consideração o que significava a camisa verde doutrinalmente claro estou pulando várias partes aqui do texto tem muito sobre a camisa verde mas eu estou pulando bastante eu vou tentar botar aqui na descrição dos vídeos as fontes os livros em que eu tirei essas informações vocês poderão consultar mais tarde o uso do uniforme também não era coisa que desvirtuava o integralismo na verdade ele encarnava junto a saudação a posição de quem assume responsabilidade que não deseja se ocultar e deseja ser reconhecido ele anula a individualidade exacerbada com que o egoísmo liberal pretende aniquilar a nação em unidades singulares completamente despidas do bem comum e da responsabilidade solidária que cada brasileiro tem para com seus compatriotas o uniforme era uma maneira de impedir a vaidade pelas roupas impedir que houvesse distinção visual que fizesse alguém ser visto mais pelo que tem do que pelo que é como pessoa o uniforme foi sem dúvida um instrumento de propaganda mas foi também um instrumento de fomento de união de trabalho em equipe de conciliação de resguardo das virtudes de afirmação de responsabilidades sem medo de ser reconhecido pelos pensamentos que professa coisa que em época de fake news em época de fakes covardes que se escondem atrás de máscaras não me estranha ser considerado algo muito difícil de entender bom então a história da camisa verde de modo geral é essa o que vocês escutarem por aí agora vocês vão ter um parâmetro para mostrar que não era bem assim eu espero ter ajudado com esse vídeo porque essa é uma das calúnias mais chatas que persistem baseadas no argumento completamente esdrúxulo a se é parecido então é igual puta merda de uma mentalidade terrível terrivelmente burra não tem conexão com a realidade você acha que os homens que estavam ali naquela reunião eram um monte de tapados isso é subestimar a inteligência dessa dessa que foi chamada a fina flor da intelectualidade brasileira que participava do integralismo você só pode esses historiadores porcarias aí que só tem prestígio porque agradam os outros membros da academia formando aquele círculo de medíocres que um elogia o outro para que ninguém caia e o bom nunca entra no círculo porque ele não é vendido então esse círculo de medíocres que nada valem eles se acham mais inteligentes do que aqueles homens que adentraram o integralismo eles acham que aqueles caras foram enganados e que eles eles jamais teriam sido enganados é ninguém foi enganado porque a finalidade do uniforme não é a que eles descrevem é simples assim não é o que foi apresentado para as pessoas que foram na reunião para os integralistas não era o sentido do uniforme no movimento mas eles não aprendem eles não se cansam portanto quem também não pode se cansar somos nós que conhecemos a verdade temos amplo acesso a ela e devemos torná-la cada vez mais conhecida pelo bem do Brasil Anauê